Uma coisa seríssima. E para a coluna Connect, o correspondente Roberto Kowalik testou jogos que ainda não foram lançados e até mesmo o famoso projeto de um videogame sem controles. Parece cinema, mas é videogame. Parece real, mas tudo foi criado em computadores. No Tokyo Game Show, os japoneses conheceram jogos que vão chegar às lojas no Natal. Ou só no ano que vem. E se você ainda acha que isso é brincadeira de criança, é bom rever seus conceitos. A indústria dos jogos eletrônicos já fatura mais do que a do cinema. E no ano passado, um jogo de videogame arrecadou mais do que qualquer produto de entretenimento no dia de lançamento. Na guerra pelos aficionados, a Sony apresentou sua arma, a nova versão do portátil PSP. Mais caro do que o antigo e com poucas inovações, além da conexão via Bluetooth, o que dá para destacar é o tamanho. Como ele é pequeno, ele é mais leve e cabe até no bolso. Maravilha, tão pequenininho e cabe no bolso. Obrigado. Mas a grande aposta da indústria não são videogames grandes ou pequenos. A revolução está na forma de jogar. Esse aí representa uma empresa que disse ter inventado um jogo comandado apenas pelo poder do pensamento. É simples, eu me concentro. Nesse caso, eu estou concentrado em mover a bola. Penso em uma coisa, mover a bola. Parece fácil, mas não é. Eu bem que me esforcei, mas o resultado não foi muito animador. Não deu certo, só consegui girar a bolinha um pouquinho. Vamos tentar ver se eu consigo levantá-la. A aplicação comercial dessa experiência maluca chega ao mercado japonês este mês. São as aventuras do Neuro Boy. O enredo é um tanto contraditório. O jogador relaxa e o bonequinho sai quebrando tudo. O jogo é baseado em três sensores que ficam presos à cabeça. Eles captam os impulsos elétricos gerados pelo cérebro. Nos primeiros quatro segundos, a máquina detecta o estado normal do seu cérebro. Depois disso, vai perceber quando há mais ou menos atenção. Com a evolução dos equipamentos, os jogos estão ficando mais acessíveis. Aqueles botões e controles complicados que a gente levava um tempo para entender como funcionavam, são coisas do passado. No futuro, bastará o corpo humano para controlar um jogo. E esse futuro já está aqui, atrás destas paredes. Por enquanto, um segredo ainda bem guardado. É o projeto Natal. Ainda não há previsão de quando vai ser lançado. Então, você voltou para mais, Ian. Sim, vamos fazer isso. Isso deve ser bom. Vamos começar. Os primeiros vídeos de divulgação da nova tecnologia surpreenderam os game maníacos. Parecia algo inacreditável. Mas acredite, é verdade. E nós testamos no Tokyo Game Show. Os comandos são intuitivos. As mãos se movimentam como se houvesse uma direção. E o pé direito à frente dá a ordem para acelerar. Pé direito para trás, freia. É fácil, mas alguns carros virtuais saíram amassados. No estúdio fechado, tudo é diversão e sigilo. Não fomos autorizados a gravar o sensor de movimentos. O grande salto tecnológico desenvolvido pela Microsoft para o console Xbox. Até agora, o que se sabe é que o sensor infravermelho faz um mapa tridimensional do ambiente onde está o videogame. Ele reconhece o jogador e os objetos em volta. Tudo isso com profundidade de campo. Ou seja, se a pessoa se move para frente ou para trás, o processador do console percebe. Para muitas pessoas, os controles são confusos, com muitos botões e alavancas. Sem o controle, você pode jogar com seus gestos, voz, de um jeito natural. Qualquer um poderá jogar. Basta começar e se divertir, sem instruções. Na feira, a Microsoft apresentou dois jogos do Projeto Natal. Mas o xododos apaixonados por jogos não foi a feira. Milo, o menino gerado por designers ingleses, continua sendo um grande mistério. E o mais fantástico exemplo de onde o videogame pode chegar. Oi, eu sou Milo. Como você está? Oi, Claire. Você está bem? Na verdade, eu estou um pouco nervosa. Você? Nervosa? Eu não acredito. O personagem interage a comandos de voz e surpreende ao convidar para uma pescaria. A imagem do jogador aparece na tela e as mãos são capazes de mexer na água. Mais incrível do que isso, só imaginar que o Projeto Natal é liderado por um brasileiro. Apaixonado pelo Nordeste, o curitibano Alex Kipman fez uma homenagem à capital potiguar ao dar nome ao trabalho. E também aproveitou que Natal significa nascimento em latim. O nascimento de uma nova era no mundo dos games. O nascimento de uma nova era no mundo dos games.